Hoje em Metroid a gente vai subir, a gente vai descer e possivelmente a gente vai até inclusive terminar o jogo no processo Se isso vai acontecer ou não depende de, tipo, o quanto tempo demorar até a gente fazer isso O que facilmente pode ser muito mais tempo do que a gente imagina, mas vamos ver Ainda, honestamente, tá faltando vários itens aqui que, dependendo da ordem, podem acelerar bastante isso aqui E honestamente, uma das coisas que faz tudo demorar bastante é simplesmente, tipo, os Bomb Jumps infinitos que ainda permanecem sendo exigidos de vez em quando Ok, eu basicamente ali reaprendi como morfar naquela situação ali Coisa que eu poderia fazer com facilidade antes, mas tipo, minha memória muscular precisava se adaptar um pouquinho mais do que o de costume E é isso, honestamente, yeah, era bom utilizar a Power Bomb ali, porque era um bloco de bomba Não um bloco de outra coisa, então, yeah, tudo bem Mas não bem que isso aqui são salas de Speed Booster Tipo, um monte de salas retas, próximas umas das outras Realmente é algo que agiliza A propósito, hum, será que eu consigo? Oh yeah, eu absolutamente consigo fazer um Chai Spack aqui Meio que incrível que o jogo ainda não tem uma maneira melhor de eu subir ali Bom, pra falar a verdade, absolutamente tem Porque eu posso simplesmente atacar os inimigos ali, congelar eles Mas, hum, e eu não estava pensando de uma maneira ou de outra Pensando ou não, isto foi rápido E isto é o que importa sempre em Metroid Rapidez Não importa o que Ah, e a plasma não destrói Reapers, na verdade Eu poderia ter feito uma manobra muito mais impressionante ali, sem dúvida alguma Mas eu não fiz E tipo, não há necessidade de complicar tudo mais do que o necessário Oh sim, a gente vai pra cá Uau, o mapa aqui é bem fácil de se acessar, na verdade Honestamente, eu simplesmente entrei ali E eu fui para outra dimensão Que durou vários episódios E isso completamente acabou me distraindo Oh, não, 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 não Eu fui forçado Eu fui forçado Definitivamente, esse elevador forçou a barra Pera aí Esse elevador se conecta de volta com o lugar que eu já tinha explorado Oh, meu Deus Um loop Um loop existe que nos leva pra cá Que, honestamente, eu acho que deixa tudo isso bem mais conveniente de se explorar Mas, enfim Enquanto isso, vamos seguir em frente aqui Novamente, eu acho que a única coisa que Eu acho que eu não vou precisar do Space Jump No fim disso tudo aqui Meio improvável Na maioria do tempo Isso aconteceu Mas, oh, olha só Onde que a gente está Ah, deixa eu simplesmente Fazer um Yeah, ok Honestamente, estou surpreso que eu acertei esse Shinespark de boa Mas, é Oh, uau Tem dois itens importantes aqui E tem, tipo, um caminho inteiro onde zil Ok, ok A gente vai explorar isso aqui Antes da gente subir de volta pra Crateria E... Hum, eu poderia esperar ali pra pegar aqueles itens Ok, deixa eu ver Qual o lugar que eu tenho que fazer Shinespark? Definitivamente não é aqui Ok Ao lado daquilo ali Hum, essa paleta de cores realmente não funciona muito bem com essas plantas aqui Mas, de boa Ahá Míssel adquirido Ok, agora o que que a gente tem aqui? Space Jump Ok Bem mais cedo do que eu imaginava Mas, ah, ok Space Jump adquirido Eu nem precisava ter feito toda aquela palhaçada ali Mas, tudo bem Eu estou dentro Daquele bloco Olha, ainda bem que, tipo, isso só deixa você ficar dentro do bloco Ao invés de te derrubar Porque, tipo, sei lá Isso... Pra falar a verdade Se isso fizesse você atravessar paredes Isso deixaria algumas coisas bem mais interessantes em termos de bugs Tipo, provavelmente obsoletaria parcialmente X-Ray Climbing Mas, eu não tenho certeza disso Ok, então Vamos simplesmente sair coletando um montão de itens que tem aqui E é ok A gente tem Space Jump Nada mais nos impede aqui A proposta Aquilo é uma sequência de fuga Ainda bem que Você pode simplesmente Completamente Ignorar os problemas E os obstáculos ali Ah, e é Como é que eu passo por aqui mesmo? Ah, eu simplesmente indo aqui por baixo Certo Ah O que mais eu estava falando? Oh, sim, sim, sim Aquilo era uma sala onde normalmente você tem um Hyper Beam Mas você pode simplesmente Utilizar qualquer coisa pra destruir aquilo Que Não sei se é como isso é normalmente programado Ou se isso foi algo adicionado pra ter Ok, qual é? Eu sei navegar essa sala E ainda assim eu estou me confundindo Que é, basicamente, um pouquinho confuso Isso aqui sendo deliberadamente feito para ser dessa maneira Ok, ali em cima a gente tem mais um item Ah Eu vou chutar aqui com base em absolutamente nada Que aqui em cima nós iremos encontrar o High Jump Será que eu estou correto? Será que eu estou completamente enganado? Façam suas apostas Ok Na essa mente Quando você faz Space Jump em Super Metroid Você tem que Meio que dar uma acostumada E aqui está o Screw Attack Ok, então Atirar É basicamente Obsoleto Neste momento Meu, eu não me lembro Eu cheguei a matar o Golden Torizo Ou não Porque É Hum Eu acho que eu posso Não, não, não Eu não matei ele Se eu matei Eu reiniciei o save Em algum momento Para Porque eu estava numa situação impossível Acredito que é isso Apesar de não ter certeza Mas é Só falta tipo O último item Que a gente adquirir Ah, ser No fim das coisas Ah Você tem que dar tipo Os inteiros A maneira que o Space Jump funciona É esquisita Ah, dá para eu descer? Sim Dá para eu descer Tranquilamente Meu Olha só Onde a sala de Brinstar Foi parar Uma das primeiras salas do jogo Simplesmente dando Uns mísseis Basicões Aqui Quer saber? Eu acho que simplesmente O fato de não ter muito lag É o que está atrapalhando A minha habilidade com o Space Jump Porque eu estou Acostumado demais Com versão lagada disso Ah E eu vou simplesmente passar por aqui Provavelmente mais rápido Do que eu passar Por qualquer outra direção Quer dizer Eu poderia Conseguir um monte de itens Convenientes Ali Não há dúvida alguma sobre isso Mas ok Isso provavelmente exige Bombas Ou Power Bones Etc Mas Você pode Espera aí O que? Ou Supermissio? Ahn Eu estou intrigado Isso aqui É a sala que exige Space Jump Tipo Eu me esqueci completamente Mas é Na verdade Você não precisa nem passar por ela Então Ok Tudo bem Eu vou ter que sair aqui Com base no Shine Spark E é isso Você pode utilizar Uma Power Bomb Combo Um Bomb Jump Para subir Um pouquinho Eu Honestamente Não me lembrava Que isso era algo possível De se acontecer Pera Pera Eu quero Recuperar minha vida Aqui Honestamente Não é super necessário De se fazer Mas eu vou De qualquer jeito Yeah Olha só Toda Essa vida Recuperada aqui Realmente Eu nem preciso Eu posso simplesmente Ficar fazendo isso aqui Faço esquecer Que isso é algo Que você pode simplesmente Ficar fazendo Mas isto é Algo que você pode Simplesmente Ficar fazendo E eu Simplesmente Fiquei fazendo aquilo E funcionou Bom Com Este Canto Do universo Limpo Bom Damage Boost Acidentalmente Com este canto Do universo Limpo Eu acredito Que está na hora De subir Até Cateria Mas E ainda tem Os mapas Que eu não Revelei completamente Mas tudo bem Honestamente Agora eu estou curioso Sobre uma coisa Será que Existe Um mapa Desse tipo Para você usar No super metade Vanilla Honestamente Você pode simplesmente Utilizar o randomizer E desmarcar Todas As opções Para você Simplesmente Ter O super metade Com qualidade de vida E eu não havia Considerado Essa possibilidade Sem dúvida alguma Mas sei lá Vai ver Eles lançaram Um patch individual Ou coisa parecida Que não sei Se isso Iria arruinar Um pouco A experiência De exploração Aqui no entanto Pera um momento Deixa eu observar Isso aqui Ok Isso aqui é um pouquinho Menos Interessante Do que parece Eu preciso Pera aí Como é que exatamente Eu escapo Desse lugar Como De fato Eu escapo Desse lugar E é porque Eu tenho que voltar Lá pra cima Mas isso É um caminho Que te leva Exclusivamente Ok Não Isso aqui É tipo Um loop fixo Tipo Essa estrutura Inteira Aqui do princípio Da wrecked ship É algo Que só Realmente Existe dessa maneira Eu sei Por que Eu tô tendo Dificuldade Com o space jump É porque eu não tenho High jump Eu não imaginei Que isso fosse Realmente Detonar O meu timing Mas não Isso completamente Detona o meu timing Agora que eu tô pensando Ok Ok Bom Bom de saber Seria realmente Conveniente Encontrar logo De uma vez O que eu tô Querendo encontrar O high jump Pra facilitar O meu space jump Mas Ah não É isso Pra falar a verdade Isso aqui não é tão Fixo Assim como eu imaginava Senão Teríamos somente Salas da wrecked ship Mas Acredito que existe Uma quantidade Limitada De salas Que podem estar aqui Em Uma específica Distribuição Ah Quer saber As salas não precisam De exatamente O mesmo tamanho Mas elas devem ser Corredores De exatamente Aquele tamanho A não ser É claro Que Você coloque Algumas salinhas Lado a lado Igual essa Tipo Aquilo Simplesmente Funcionou Bem Eu acho Eu não sei Quero saber Tô nem aí Se eu sei Eu não sei Se vai ter um item Ou não Que vai exigir Que eu mate O Phantom Em alguma Dessas salas Mas Não Vamos Vamos voltar Vamos voltar Isso é algo Que possivelmente Vai resultar Em arrependimento Mas Possivelmente Isso pode Valer a pena E tipo Eu acho que Eu tô bem perto Do início do jogo Na verdade E é A gente tá aqui Eu sei Exatamente Onde eu estou E Uau Basicamente Já limpei Tudo nessa parte Aqui Só sobrou Aquilo ali em cima E é isso O que significa Que é Provavelmente Matar Phantom Não é uma parte Super importante Disso tudo aqui E aqui A gente tem Um item Honestamente Eu acho que eu poderia Ter adquirido Esse item Quando eu Estava sofrendo Por aqui Mas Eu não sei Eu não sei Se eu poderia Ou não No fim das contas A possibilidade existe Mas Só fica Ali na possibilidade Mesmo Oh yes Isso aqui é um bloco De supermício Eu vivo Esquecendo Desse fato Tipo Que bombas Depois supermício Eu vivo pensando Que é o contrário Mesmo sabendo Que isso não faria O menor sentido Porque se fosse assim Você não Precisaria fazer Um truque Esquisito Para Chegar em certos Lugares aqui Mas Tanto faz Tanto faz Tanto faz Pera aí Oh Space Jump Não Aniquila esses inimigos Por Space Jump Eu quero dizer O Screw Attack Mas Tudo bem Paciência Massamente Não é super frequente Ver um sem o outro Eu digo Sabendo Completamente Que é extremamente Comum Ver um sem o outro No Metroid Zero Mission E é Sim 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 Completamente normal Eu estou Completamente Cheio de confusão Literalmente Três itens Só isso É o que a gente Tem que Verificar aqui Nada Super complicado Meu Não é hilário Quando você Quando você pode Levar softlock ali Se você tiver Pera aí Eu ainda não tenho Visor de raio x Lestamente Meio que incrível Meio que incrível Mas é Eu realmente Tive que esperar Até agora Para chegar aqui Tipo Sem o Space Jump Eu conseguiria fazer isso Fazendo o truque Da troca De armaduras Mas Yeah Super mísseis Ele certamente Tem alto valor Oh Uau Sério Ei Isso pode ser um problema Isso realmente pode ser um problema Porque Pera aí Deixa Eu colocar No manual Ok Isso faz o Super Metroid Consumir Será que é necessário Ativar essa cutscene Para você terminar o jogo Boa pergunta Agora eu vou trocar Para o automático E beleza Mas é Bom A cutscene Do Super Metroid Está ali Isso poderia ser Realmente ruim Será que o jogo Tipo Coloca pontos De farmar Próximos De onde o Super Metroid Está Tipo Deliberadamente Porque isso seria algo Interessante De se fazer Sendo o vlog Mas é Eu vou Tentar não cair espinhos Aqui Etc Não é essa mente Não Eu posso simplesmente Oh Não Ok Eu acho que dá Não dá Oh meu Deus Eu preciso matar o Fenton Para pegar Aquele item Isto É Comédia Isto É comédia Da mais pura Eu acho Que Eu Simplesmente Não Vou pegar Aquele item Porque tipo Qual é Isso Isso é um pouquinho Isso é hilário Isso É Extremamente Engraçado E eu sabia Eu sabia Que isso Podia acontecer Eu estava pensando Naquela Sala Específica E bom Comédia A gente Se diverte Em Super Metroid Randomizer Talvez eu consiga Pegar aquilo Na fuga Oh Ok Não Eu me lembro Eu me lembro Exatamente De onde Eu Posso Encontrar Oh Sério Imune A todos Os raios Fascinante Eu ainda Estou Adquirindo O Spacer Proposto E é O que eu Estava Pensando Boa Pergunta Isso Simplesmente É o que Derreteu Minha mente Parcialmente Ok Vamos Fazer o truque Fazer o truque Honestamente Eu não preciso Fazer isso Mas É meio que Uma questão Oh yeah Truque fácil De se fazer Mas Eu não vou Eu não vou Me preocupar Com aquele Vício Que sobrou Isso Seria Simplesmente Enrolação De mais E Fim de história Ok Agora Pra passar Por ali Não Estava Discutindo O lugar Onde Eu Encontro Os Animais É ali Em cima Eu não Sei se Realmente É isso Mas Tudo bem Vamos salvar O jogo E Isso aqui É o save Do Fentum Portanto Não Vamos salvar O jogo Ok Eu tenho Que seguir Ali por baixo E é isso Honestamente Fiquei um pouquinho Confuso Ok Sério É realmente Necessário Que isso aqui Seja blocos Individuais Ali Acredito Que não Mas tudo bem Pelo menos Ainda bem Que não é Um item Vital Ali Que está De trás Do Fentum Fentum Meu Se eu Conseguisse Ter derrotado Ele Se eu Não Tivesse Dado Aquele Super Missile Do YOLO Porque eu Pensei Que ele Estava Presta A morrer Eu Estaria Bom O time Do Então Isto É a coisa Correta A se Fazer E é Eu Estava Pensando Tipo Talvez Eu Consiga Pegar Aquilo Durante A sequência De Fuga Se As Portas Não Trancarem O Que Eu Não Sei Se Isso Vai Realmente Acontecer Mas Tudo Bem De um Modo Ou De outro Está Na hora De Simplesmente Lançar Todos Os Super Mísseis Direto Na Boca Do Ridley Ok Eu Sei Você Vai ter Que Ser Realmente Dramático Aqui Ok As Luzes Acontecem E Agora Os Super Mísseis Tipo O Ridley É Tão Fácil Quando Você Tem Basicamente Tudo O Que Você Pode Coletar Super Mísseis Faz Um Mão De Dano E Eu Acho Que Ele Potencialmente Não Não Ele Teria Que Estar Mais Vermelho Ali Para Você Se Agarrar De Propósito Não Esquisito Que Como Quando Você Tem A Varysult O Ridley Morre Mais Rápido Isso É Sei Lá Uma Coisa Tão Bizarra Mas Ok Ok Ridley Eu Acho Que Não Sei Vou Continuar Simplesmente Lançando Mais Mísseis Etc Ok Ok Talvez Ele Esteja Ok Vou Me Encolher Aqui Ah Yeah Ok Ele Já Estava Vermelho O suficiente Talvez A paleta De cores Tenha Feito Parecer Que Ele Não Estava Detonado Mas Ele Estava E Aqui Nós Temos Este Lugar Ok Não Yes Yes Isto É o que eu queria É o que eu precisava E Beleza Mísseis E Mísseis Ok Seria hilário Se tivesse Dois itens e tais Ali E é uma tragédia Que não foi isso que aconteceu Mas Paciência Ok Vou simplesmente Salvar o jogo ali E a gente Ah Será que é uma boa ideia Enfrentar os Piratas Ali Nananá Peraí Onde está mesmo O save Ok O mapa O mapa Era o que eu queria dizer Para falar a verdade Ele está ali Então Vamos Vamos simplesmente Voltar Para salvar o jogo E o resto É o resto Meu Onde está a moda Tipo Eu acho Que Não Ainda tem Uma área Inteira Potencialmente Gigante Que a gente Ainda não Explorou Eu Eu meio que Me esqueci Disso Mas É verdade Eu Já Completamente Esqueci Se eu salvei o jogo Ou não A propósito Eu acho que eu salvei Mas eu estava tão Distraído Do que Do que Ali em cima Ok Definitivamente Passar para aqui Vai ser mais rápido Eu não sei Por que eu Hesitei tanto Ali Mas é Simplesmente Zoom Speedbooster Melhor do que Qualquer coisa Ali Que Possa existir No meio Ele tem Uma Recuperação De vida E agora Vamos lá Finalmente O mapa Irá ser Revelado Não é tão Simples Assim Não sei Como Eu me Esqueci Que não era tão Simples Assim Mas Eu pensei Que Isso iria nos Levar Para onde Eu quero Estar Não é Necessário Acabar Com Fentum Primeiro Ou Será Que é Bom Não importa Fentum Está Aqui Perto Então Possibilmente Acabar Com ele Uh Para Falar Verdade Eu acho Que Utilizar O combo Do plasma Hum Não Porque ele vai Simplesmente Ficar Realmente bravo E não vai Dar certo Peraí Eu sou burro Cadê a entrada Para o mapa Não Não Eu Definitivamente Pensei Que isso Aqui Estava errado Quer saber Para falar Verdade Eu poderia Da última vez Simplesmente Ter revelado O mapa Aqui Apesar De todo O dano E etc E isso Salva Mesmo Se você Morrer Não havia Pensado Nisso Mas você Precisa Matar O Fentum Para Acessar O mapa Então Yeah Não Definitivamente Estaria Detonado Se eu Tivesse Acabado Com o Fentum Ali Eu poderia Recuperar Um pouco De vida Mas Tipo Esses piratas Iam estar Aqui Numa Zona Cheia De fogo Aquecida Então Yeah Realmente O YOLO Do supermício Mesmo Se ele Funcionasse Não Ia dar certo No final Ok Fentum Simplesmente Aguente Os mísseis Na sua cara Pode ser Que tipo Utilizar Não 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 Porque tipo Baza faz Bastante dano Mas Muito mais Do que Supermísseis Mas Mas assim Quer saber Considerando O Irritante Ah Quer saber Vamos Simplesmente Utilizar Essa estratégia E Peraí Oh Isso Não Ativou O Pânico Dele Honestamente Eu estou Surpreso Que isso Não Aconteceu Pensei Que Isso Aqui Fosse Fazer Mais danos Do supermísseis Mas Pelo jeito Não Então Isso Não Deixa É claro Você Jogar Um monte De Mísseis Em rápida Sucessão O que Pode Fazer Você Deutar O Fento Mais rápido Afinal Isso Aqui É Estratégia Sério Como É Que Eu Errei Afinal Isto É Estratégia De Speedrun Alguma Estratégia De Speedrun Mas É Bom Tchau Fento Isso Isso Foi Quatro Tiros Carregados Isso Já Foi O Suficiente Agora Finalmente O mapa Desse lugar É Revelado Para A gente Ok Ok Olha Esquecendo Que Tipo Super Mísseo É O que Você Precisa Utilizar Para Isso Aqui Mas Tudo Bem E Agora Mapa Acessado Tem Um Item Ali Um Item Ali Nenhum Item Vital Por Aqui Para Falar A Verdade Honestamente Me Surpreende E O Lugar Ali Com Oh Não Não Tem 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 Mas É Agora Eu tenho A possibilidade Espera Eu estou sendo burro Por Algum Motivo Eu pensei Que Eu ia Acessar Aquele Item Por Cima Quando Absolutamente Não Era O Aconteceu Ah Novamente Space Jump Sendo Um Saco Aqui Isso aqui Foi Simplesmente Uma Jogada De Super Metroid Onde A Maior Parte Do Tempo A gente Ficou Sem O High Jump Extremamente Incomum E Raro Nossamente Provavelmente Nem Tanto Quando A gente Pensa Sobre Os Ainda Mais Ok Deixou Pegar Aquele Item Ali Sem Dúvida Alguma Não Vou Ficar Incomodado Ao Perder Somente Um Item Ali Em Crateria Mas Oh Yeah E Agora Como Eu Derrotei O Phantom Esse Lugar Está Bem Mais Irritante Oh Não Pensei Que Isso Tivesse Mais Rápido Mas Não É O Caso Sendo Vó Numa Ok Chai Spar Oh Oh Disquecido Completamente Que Aquilo Ativava Uma Esteira Mas É Ok Isso Foi Adquirido E E E Vamos Cair Fora Tem Uns Itens Ali Para Se Adquirir Mas Vai Ser Bem Rápido Enquanto A gente Volta Por Aqui Eu Não Cheguei A Espor Tamb Shine Spark aqui para acabar com vocês Seu Ok Yeah, tipo, agora Oh Não, 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 melhor Se precisar, plaza carregado mesmo Ok Yeah, yeah, se torne vulnerável E agora, oh Ok, honestamente não parecia Que ele estava vulnerável ali, mas Vulnerável ele estava Ok E, ok, quer saber, levar pancada Aqui é melhor do que simplesmente Tentar desviar deles, porque assim Você tem uma oportunidade melhor Ah, eu vou Salvar o jogo Ali em cima Não, eu vou salvar o jogo Aqui embaixo Então, eu acho que isso já Mais do que basta por hoje Porque, yeah, ainda a pintura A gente nem chegou A encostar em Turian Eu cheguei a ver O caminho que nos dava para Turian Mas eu Cheio de sabedoria Não fui para lá O que significa que Yeah, Mother Brain Está lá Será que Mother Brain está sempre Atrelado a Turian? Ou Isso Foi simplesmente Um acaso acontecendo? Justo É Agora E Para